MÚSICA MÚSICA Boa bola, boa bola, girou, bateu e o gol! Gol! É do Campo Moura o Juninho, Juninho, Juninho! Gol! Para explodir o seu ginásio! Gol! Vem com ela! Trabalha no meio! Olha o giro do Juninho, bateu o golaço! Gol! Gol! Tom recebe o Juninho! Vai para o Jute! Vai para o Jute! Gol! 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 O Biel lá na esquerda troca a passe do Poz, ainda não fez o arremate, olha o gol do Poz! Juninho! Gol! 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 O Gol! Gol! Bola para o meio! Juninho! Olha o terceiro! Gol! Juninho é do campo! Sai para receber o Tom, fecha o goleiro, está fora do gol! E o gol de empate! Gol! Gol! Bonito Juninho! Merece o gol! Tispo Fernandes! E aí Juninho lá pela direita Dando combate pra cima dele Mas que equilíbrio foi ele No domingo Cheguinho à frente pro Juninho balançou Perna esquerda Trouxe pra direita Tchau 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 Tchau